Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer o pen-teste do kit de 50 cores das Crayola Super Chips. Essas canetas incríveis, maravilhosas e perfeitas. Eu vou falar um pouquinho sobre preços e essas coisas do tipo. Ela é uma caneta com corpinho redondo, Crayola Super Chips, está escrita em prata e chega brilho, é muito bonita. E é uma caneta muito gostosa de segurar. Como eu disse no começo do vídeo, esse é o kit de 50 cores, tem de 100, de 25 e eu acho que são esses. Eu não tenho certeza se tem mais algum, porém que eu conheço são esses. E gente, eu amo essas canetas, elas são muito boas, eu tenho há bastante tempo, uso bastante e elas são legais porque dá pra você fazer lettering, títulos bem bonitos com elas. E tipo assim, você também pode usar como canetinha normal, sabe, pra contornar desenho, pintar desenho, qualquer coisa do tipo, que elas vão suprir totalmente o que você precisa. E as cores são lindas, são bem vibrantes. Algumas cores não são exatamente da mesma cor da tampa, isso me incomoda um pouco às vezes, porque a tampa mostra uma cor e aí a cor da tinta é diferente, isso me incomoda um pouquinho. Porque atrapalha quando a gente vai tentar, a gente pega uma cor, ah, peguei esse rosa, ele é bem bonito dessa cor. A gente faz o título, às vezes ele é um pouco mais vinho ou algo do tipo, sabe? Então isso atrapalha um pouquinho. Por exemplo, esse amarelo aí. A tampa não é neon, mas a cor da tinta é neon. Claro que dá pra perceber quando a gente abre, né, pra ver a pontinha, a pontinha ela já é meio neon, né? Porém, se você pegar só pela tampa, com certeza, tipo, você nunca vai imaginar que é neon. Uma coisa que eu não comentei com vocês, mas provavelmente vocês já viram, é que ela tem a ponta cônica. Por isso que facilita tanto pra fazer o lettering e pra fazer os títulos bonitos. Então assim, ela é muito boa, muito versátil, você pode usar ela de várias formas. Que de qualquer forma ela vai atender a sua necessidade. Um ponto negativo, que é bem negativo mesmo, é que você não consegue encontrar ela facilmente em qualquer lugar. Por exemplo, aqui no Brasil, lojas físicas, eu nunca vi elas. As minhas eu comprei pela internet e, gente, é complicado isso, né? Porque até em sites é um pouco chatinho de encontrar, mas se você procurar, você acha. E a média de preços do kit de 50 cores é mais ou menos 160 reais. E é um preço que, na minha opinião, vale muito a pena. Porque elas duram bastante, a qualidade é muito boa, você pode usá-las de várias formas, como brush, como canetinha. Pode pintar desenho, pode fazer o que você quiser. Então assim, é bem, bem legal. Ok, agora falando do de 100 cores. São muitas canetas, mas o preço também é bem salgado, gente. 400 reais, mais ou menos, assim, você consegue encontrar na internet. E eu até pensei, na época, em comprar o de 100 cores. Porém, muitas das cores são muito parecidas. Então, o de 50 já supriu muito bem as minhas expectativas. O que eu precisava e eu gostei bastante dele. Porém, se você quiser comprar o de 100, o de 100, compre. É, eu só acho que são muitas cores, assim, bem parecidas. Então, é, o de 50 já é bem legal. E também temos o kit de 20 cores. Fazendo uma correção, porque no começo do vídeo eu falei 25, mas são 20 cores esse kit. Ele tá saindo mais ou menos por 100 reais. E, assim, são cores um pouco básicas, né? São as cores que normalmente a gente vê nos kits mais normais, digamos assim. Bom, eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre essas canetas. São canetas muito boas, pigmentadas, duram bastante. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. E agora eu vou deixar vocês com o restinho do pen test e uma musiquinha. E agora eu vou deixar vocês com o restinho do pen test. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porém, ela continua sendo boa. E esse foi o pen test. Dessas canetas maravilhosas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. Comenta o que achou. Comenta alguma dúvida. Me siga nas minhas redes sociais. E tchau, tchau. Beijos. Até o próximo vídeo.